Eu transformei um hack velho em algo incrível para o meu filho. Uma vez eu ouvi algo que me marcou muito, que o melhor presente que podemos dar é um pouco de nós mesmos. E eu penso que nada é tão nosso quanto o nosso tempo e talento. Como faça você mesmo é algo que eu acho que eu faço muito bem, eu adoro presentear as pessoas com algo que eu mesma criei. E quando se trata do meu filho, eu levo isso bem a sério, sabe? Eu fiz a decoração do chá de fraldas, decorei o primeiro quarto, fiz meu ex-versário, parte da festa de um ano e sigo transformando coisas para ele. Isso é sempre tão legal e marcante. E essa aqui não é só uma história de uma mãe que pegou um hack antigo e transformou em um super brinquedo. Mas sim como existem presentes muito especiais guardados no nosso talento e tempo. Pense nisso. Pense nisso.